A data 18 de março passa a ser o dia nacional da imigração judaica. De acordo com historiadores, os primeiros judeus chegaram ao Brasil há mais de 500 anos, justamente na época do descobrimento nas caravelas de Pedro Álvares Cabral. O presidente José Alencar participou de uma cerimônia nesta sinagoga no centro do Rio de Janeiro e foi homenageado por ter sancionado a lei que instituiu o dia nacional da imigração judaica. Antes da cerimônia, o presidente em exercício José Alencar esteve aqui na sede da Petrobras no Rio de Janeiro e participou de uma reunião com o presidente da estatal, José Sérgio Gabriele. Entre os assuntos discutidos, a implantação de fábricas de matéria-prima para fertilizantes em quatro estados do país. A ideia ainda está em análise na Petrobras, mas a expectativa é de que as unidades vão ser instaladas no Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Sergipe e em Minas Gerais, estado que já está com o projeto mais adiantado. A fábrica de Minas Gerais deve ser instalada em Uberaba, cidade no Triângulo Mineiro, por causa de sua posição estratégica para o agronegócio do país. O mercado está ali, não é o mercado apenas da região de Uberaba. É o mercado de Uberaba e num raio de 500 quilômetros, o mercado de vários estados que confrontam com Minas e que tem a maior produção de grãos do país. Então, isso ali tem um custo econômico para o transporte do material pronto, ou do nitrogênio, ou de qualquer coisa que seja feita para cuidar do crescimento da produção agrícola naquela região.